Pedro Moro Isso nunca aconteceu antes no Brasil A Petrobras, nosso orgulho, a Petrobras foi saqueada Dia e noite por interesses de justiça na forma da lei Na época, todos diziam que era impossível fazer Cada indivíduo tem a sua própria dignidade E tem a capacidade de se aprimorar Minha esposa é advogada e atende pessoas com deficiência Pessoas com doença Eu nunca tive essa ambição Mas se for preciso O meu nome para essa liderança Ele estará sempre à disposição do Brasil Não fugirei dessa luta Embora saiba que será difícil Há outros bons nomes Que têm se apresentado Para que o país possa escapar Dos extremos da mentira Da corrupção E do retrocesso Infelizmente Não pude prosseguir no governo Quando aceitei o cargo Não fiz por poder ou prestígio Eu acreditava Em uma missão Queria combater a corrupção Mas para isso Eu precisava do apoio do governo E esse apoio Foi negado O país se encontra Num rumo errado Como exemplo É só olhar o número elevado De pessoas desempregadas E há quanto tempo Essas coisas estão assim Desde a época do governo do PT O desemprego Começou a crescer E não parou mais Onde está a corrupção Onde está a corrupção E não parou mais E não parou mais